O Banguela sempre foi o meu personagem favorito. Acredito que não só meu, mas também de muitas pessoas que acompanharam toda a história dele. Afinal, o Banguela teve uma evolução enorme desde o primeiro como treinar o seu dragão até o último, onde ele passou de um simples fúria da noite para simplesmente o rei dos dragões. Ao longo dessa jornada, conhecemos muitas espécies interessantes, cada uma de um jeito singular, com poderes diferenciados, né? E sabe que todas, inclusive o Banguela, tem comum? Bom, segredos escondidos por trás do desenvolvimento e da criação. Mistérios que só os verdadeiros fãs conhecem e até mesmo nem possuem resposta para eles. Por isso, hoje eu vou te mostrar os maiores segredos do Banguela. Coisas da espécie que pouca gente conhece, tanto em relação à própria evolução dele quanto à sua formação como personagem. E espero que gostem, e agora sem mais enrolação, vamos logo para o vídeo. Antes de começar, eu quero contar para vocês da mais recente novidade aqui do canal. Sim, e quem me segue no Instagram provavelmente já sabe, mas o canal agora tem uma loja oficial. Nela você encontra as camisetas exclusivas do canal do Furo em diversas cores e tamanhos. Até o momento, tem disponível somente duas estampas e somente os verdadeiros fãs do canal vão pegar as referências, hein? Como, por exemplo, a lendária frase. O alfa protege a todos. Como também o símbolo do soluço com o Banguela. Lembrando que as camisetas estão com 25% de desconto. Então não perca tempo e garanta logo a sua. O link da loja vai estar na descrição e no primeiro comentário fixado. Voltando ao tema principal do vídeo, nada melhor do que começar do começo, não é verdade? Com certeza. Por isso, vamos ao primeiro filme de como treinar o seu dragão. Literalmente na primeira cena, quando o Berk estava sendo atacada. Nesse momento, a gente conhece também o Fúria da Noite. O temido e mais poderoso dragão que Berk já enfrentou. Afinal, ele também estava atacando a ilha junto com o resto das espécies. Mas, por que ele estava lá no meio, sendo que o próprio filme revelou que o Fúria da Noite nunca roubava comida e nem mesmo se revelava? É disso que a gente vai falar. Por que o Banguela estava no ataque, sendo que ele nunca roubava nada? Qual o motivo dele fazer aquilo? Não sei. Será que ele atacava por diversão? Esse, com certeza, é um dos maiores mistérios envolvendo a sua aparição. Pois o ataque estava sendo feito pelas espécies que serviam à morte rubra. E o Banguela não fazia parte delas, então não faz sentido. Ele também está naquela noite. Existem muitas teorias que tentam explicar o motivo disso. Mas, até hoje, ninguém sabe realmente o que aconteceu. Agora, comenta aí se você já tinha percebido esse detalhe. Partindo agora para o segundo filme da trilogia, vamos a um momento espetacular. Na evolução do próprio Banguela. O momento em que ele se torna o melhor ativo modo alfa. Esse, na minha opinião, foi um dos melhores momentos de toda a história da franquia. Pois é o momento em que o soluço é salvo por ele, que ainda por cima desafia o alfa do mal. Que, inclusive, naquele momento era o rei e estava controlando todo mundo. Certamente o que destaca o modo alfa do Banguela é a coloração. Pois ele ganha detalhes azuis e fica parecendo realmente uma entidade, né? Um ser muito poderoso. Mas você sabia que essa transformação dele foi inspirada, ou pelo menos se parece muito com o Godzilla? Sim, pessoal. Eu acredito que muita gente nem tinha lembrado disso. Mas, de acordo com algumas teorias, o fato dele ganhar esse destaque azul remete ao sopro atômico do Godzilla. Que também possui tonalidades ali voltada ao azul. Inclusive, só de olhar já é notável uma pequena semelhança. Muito legal, não é verdade? Com certeza. O próximo segredo, na real, nem é tão segredo assim. Tá mais pra uma referência, uma curiosidade bem antiga até, mas que até hoje causa surpresa nas pessoas. Eu só peço pra que vocês olhem essa imagem. Agora olhem pra essa aí. Agora me diz, qual é a semelhança entre elas? Pode parecer loucura, mas vocês sabiam que o Banguela teve uma certa inspiração no Stitch? O personagem da franquia Lilo Stitch, que por coincidência, teve a mesma equipe de criação de como treinar o seu dragão. Na verdade, os produtores de Lilo Stitch trabalharam na produção do Banguela. Pois o filme dele veio primeiro, né? Bom, dentre eles estão o próprio Dan DeBlois e o Chris Sanders. E explicando porque esses dois possuem uma semelhança muito grande. Principalmente no formato do hosting e algumas expressões. O próximo da lista é um dos mais interessantes, na minha opinião. Não sei se vocês conhecem, mas tem uma franquia, muito boa inclusive, chamada Contos de Arcádia. Ela também é da DreamWorks e uma de suas obras, que no caso se chama Caçadores de Trolls, no primeiro episódio a gente percebe um easter egg do Banguela em uma das cenas. Mas, precisamente no notebook, enquanto o Jin, que é o personagem principal, se transforma em Caçador. Lembrando, pessoal, que esse universo tem muita ligação com como treinar o seu dragão. Outro fator que comprova isso é quando o Bocão diz essa frase. Eu levo ele pra pescar e ele fica procurando por Trolls. Trolls existem, eles roubam meias, mas só as do pé esquerdo, por que será? E adivinha, os Trolls de fato existem e ainda por cima gostam realmente de meias. Essa eu tenho certeza que poucas pessoas sabiam, hein? Pra fechar com chave de ouro, por que não falar sobre os poderes do Banguela? Afinal, o que ele mais tem são habilidades e é exatamente isso que vamos analisar. Como todos sabem, ele é conhecido pelo seu disparo de plasma quando se trata de poder de fogo. Mas você sabia que o Banguela é um dos únicos ou único dragão a ter mais de 5 habilidades diferentes? Sim, pessoal, um deles é o disparo de plasma, como eu acabei de falar. A eco-localização, que ajuda ele a se orientar em locais fechados. A camuflagem no céu, que ocorre após ele invocar os relâmpagos. Ele usa o seu próprio modo alfa, que por si só é uma forma muito poderosa e querendo ou não, também é uma habilidade. Além das outras capacidades corporais, como o zumbido que ele emite quando tá mergulhando no céu. E suas escamas, que simplesmente aumentam pra que ele consiga ter mais aerodinâmica no céu. Revelando que de fato é um dragão muito preparado e um dos únicos em toda a franquia. A ter esses e outros poderes bem legais. Bom, eu vou ficando por aqui. Lembrando que esses foram os 5 segredos que eu achei interessante trazer aqui pra vocês. Ou seja, existem mais curiosidades e mistérios sobre o Banguela. E então se você quer descobrir ainda mais coisas sobre ele, comenta aí se você gostaria de uma parte 2. Se você gostou do vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa também o sininho das notificações. Assim você não perde nenhuma novidade. Aliás, o link da minha loja vai tá aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Pra quem tiver interesse em adquirir uma camiseta exclusiva aqui do canal. As minhas redes sociais também vão tá aqui embaixo na descrição. Juntamente com o link do Seja Membro e o meu servidor lá no Discord. Não esquece também de dar aquela conferida no meu perfil do TikTok e bom. É isso, eu desejo a todos uma ótima semana. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!